Fala Gurizada, tudo certo? Uma boa semana pra todo mundo, uma boa segunda-feira, que seja uma semana abençoada aí pra todo mundo e que o Inter contrate alguém essa semana, eu acho que essa semana vai, essa semana eu confio, vambora Mas, então Gurizada, o vídeo de hoje é pra tratar um pouquinho sobre negociações também, mais especificamente sobre a parte da zaga, tá bom? No Internacional, alguns conselheiros lá no Internacional gostariam de ter a zaga dos sonhos Quem que seria essa zaga dos sonhos? Vitão e Bruno Mendes Sim, o Bruno Mendes, aquele que passou aqui até o ano passado, né, jogou o galchão aqui pelo Inter e jogou alguns jogos do Brasileirão Ele que veio por empréstimo naquela oportunidade, ele tava muito mal no Corinthians E aqui, na função de zagueiro aqui no Rio Grande, estreou num Grenal, estreou bem, ganhou confiança Virou um zagueiro de muita raça, né, velocidade, tem impulsão Então ele foi muito bem aqui, tava levando o Coesta nas costas, né, praticamente Então ele ganhou muita moral aqui E quando chegou o fim do empréstimo, o Internacional tentou comprar ele, tá bom? Sua multa eu acho que era em torno de 21 por volta disso Mas o Internacional ofereceu até 15 milhões, se eu não me engano, pela compra do jogador Mas o Corinthians foi bem chato, foi, digamos assim, até não muito honesto, né Porque eles falavam que iriam negociar o jogador Mas esperaram ele se destacar muito aqui no Internacional e acabaram não querendo vender, né Na oportunidade, o técnico Vitor Pereira, ali na época no Corinthians Acabou utilizando bastante o jogador, tanto na lateral quanto na parte da zaga, tá bom? Como, às vezes, um décimo segundo jogador, às vezes titular Então, ele foi até que aproveitado lá no Corinthians O que, infelizmente, né, a vontade do jogador Bruno Mendes Era ficar ali no Beira Rio, ele saiu na semana ali, ele tava muito chateado Nos treinamentos, tava treinando sozinho também Porque ele se identificou muito com a camisa do Internacional A torcida inteira amava ele, queria que ele ficasse Mas, infelizmente, não ocorreu, né Mas, como eu ia dizendo, o Internacional volta a sondar o zagueiro, tá bom? Na sua despedida, ele colocou que era um até logo também Então, é algo que ele quer fazer, o retorno ao clube Mas, ainda é uma negociação muito complicada, né Ele ainda é um zagueiro jovem, ele tem 23 Então, ele tem muita lenha pra queimar Seria mais um investimento se o Inter comprasse ele E o contrato dele tá chegando ao fim agora, na metade de 2023, tá bom? Então, não, no final do ano de 2023 Ele podendo já assinar um pré-contrato na metade do ano Por exemplo, com o Internacional, né Mas, como ele é um zagueiro que tem muito mercado Ele é difícil que assine um pré-contrato, né É mais fácil que ele garanta uma renovação com o Corinthians E algum clube compre ele Ah, mas por que o jogador Se ele quer vir tanto pro Inter Ele vai preferir renovar com o Corinthians primeiro É simples, cara Porque, se não, ele pode ser arquivado Geralmente é o que acontece com os jogadores que assinam um pré-contrato Eles não são mais utilizados E ficar um meio de temporada sem jogar pra um jogador Nós sabemos como é pesado, né Então, é provável que ele renove com o Corinthians Talvez pra ser vendido lá pra Europa Ou até mesmo pro Internacional O caso Internacional que ele investiu nele, tá bom? Mas o Inter tá sempre acompanhando E sempre em contato com o agente do Bruno Mendes, tá bom? O agente do Bruno Mendes já confirmou a informação E falou que ele só sai por via de compra, tá bom? Então, o Inter teria que desembolsar o dinheiro Eu acho que mais de 20 milhões 20 milhões pra cima, né 20 milhões chutando baixo Pra contar com o Bruno Mendes Mas a direção observa sim E como eu disse, tá sempre em contato com o agente do jogador E talvez para 2024 possamos ter ele de volta, tá bom? Outra coisa, sobre o Vitão Eu trouxe esses dias Que pode sair uma normativa da FIFA Uma normativa não Uma extensão da normativa da FIFA Onde os jogadores Que estão em torno da guerra ali, né Entre Rússia e Ucrânia Agora já tá mais calmo lá Mas é provável que se alongue um pouquinho E os jogadores podem escolher Se eles querem ser emprestados ou não A outros clubes, né Assim como tava o Vitão Então Se acontecer isso O Vitão vai ativar essa cláusula novamente Pra ele ficar aqui no Beira Rio O Shakhtar recusou uma proposta De 2,5 de euros, tá 14 milhões de reais Eles falaram que é muito baixo Eles querem no mínimo 40 milhões de reais 7 de euros, né É um valor muito alto O Internacional não vai pagar isso, tá bom? Então Se não acontecer essa extensão na normativa Pode esquecer Mas o que se fala Em fontes lá do Beira Rio É que vai acontecer outra normativa Outra extensão Então o jogador pode ficar aqui no Beira Rio Beleza? O que vocês acham dessa dupla de zaga? Bruno Mendes e Vitão Nossa Senhora Pra mim é muito bom, cara Vitão Técnico Rápido Desarma bem Bruno Mendes Força física Velocidade Impulsão Cara É uma baita de uma dupla de zaga Jovens também, cara Imagina se esses dois fossem do Inter Nossa Senhora Mas enfim, né Gurizada Tomara que Consigamos ficar Pelo menos um, né Se o Vitão vir Ou no ano que vem O Bruno Mendes vir Já tá ótimo Fechou então, Gurizada Eu espero que você tenha gostado Se você ficou até aqui, cara Deixa o like aí Não custa nada, beleza? E se inscreve no canal Fechou? Tamo junto, Gurizada É nóis E fui! E se inscreve no canal